Boneco, vendo seus vídeos, aprendi a mandar no meu relacionamento. Agora vivo em paz. Tamo junto, meu broto. É, parece que cai e manda no relacionamento dele. Tá vendo aí? Deixa eu falar só. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Salve, mestre. É verdade que quando o cabra não apronta, a mulher inventa coisa só pra brigar, é verdade. E a mulher, pô, não consegue viver sem briga. Deixa eu te falar, quando foi que eu inventei alguma coisa aqui? Sempre, sempre. Às vezes eu tô de boa aqui e vem do nada. Não. É. Boneco, existe amor à primeira vista? Com certeza, né? Tu acha o quê? Não sei, eu nunca tive. Com certeza, eu também, seu... Eu também nunca tive, não. Agora, se eu ver uma vera saindo de uma Ferrari... Coisa feia. Com tolação de diamante, eu apaixoto na hora. Mestre, me diz qual a parte boa do casamento. Como eu sempre digo aqui, né? A de fora. Você vai dizer pra usar ruim, porque você só vai dizer pra usar ruim. É, só tem isso pra dizer mesmo. Porque a parte boa é a de fora. A parte de dentro é a que não presta. Agora, eu vou te dar empurro pra tu desabrigar, tu vai ver. Grande, eloquente e sábio. Está certo o filósofo Frank Aguiar quando disse, casado também namora com a sua mulher. E onde é que está dizendo outra coisa aqui? E também se for com outro, o que é que tu tem a ver com isso? Ah, o que é que eu tenho a ver com isso? Boneco, como confiar em um ser que sangra sete dias e não morre? Assim, ó. Os olhos fechados e um aberto. É. Tu já está vendo? O sangue não morre. É coisa ruim. É coisa ruim. Está vendo aí? O que Carla usa pra não ter subaqueira, já que não toma banho? Eu falo o que teu pai falou? Caíso, tem tanto tempo, tanto tempo que eu... Assumiu a subaqueira! Santo boneco, como eu faço pra viajar de férias sem a patroa? Viagem de trabalho, né? A empresa vai fazer uma expansão. Sabe o que é férias? Ah, eu achei que tu não estava sabendo o que é férias, não. A empresa vai expandir. Tu não sabe o que é férias, não? Aí vai te mandar pra ir ver o outro lugar, né? Pra abrir a... Mestre da genialidade. Se pra Carla, todo homem não presta, por que ela está com você? Eu... Que momento foi que eu falei? Por quê? Que homem não presta, velho? Por quê? Mestre, por que nessa época de décimo e férias, elas ficam tão calmas e não tem mais TPM? Porque o TPM já passou. É, por causa da falsidade. Por que quer lhe ver liso? Por que não aguenta ver dinheiro? Vamos falar que nós é falso. Boneco, se você fosse chamado pro BBB, você iria? Com certeza eu iria. Mas eu iria perder uma oportunidade. Ah, tem o resto da pergunta ali. Não, eu iria com certeza, porque a gente... Que casado solteiro? Boneco, fala aqui pra mim. A Carla tem medo de falar, porque só vejo você responder. É porque assim, ela tenta ocultar a verdade que eu trago pros meus seguidores. Aí ela às vezes fica sem palavras. Aí também não deixa eu falar. Mestre Oda dos casados. Por que quando você dá um bom conselho, Carla te bate? Porque não é bom conselho. Porque se fosse bom, não estaria batendo. Se não fosse bom, a pessoa não tá falando que é bom. É. Por que as mulheres não gostam da verdade, meu amigo? Excelentíssimo doutor boneco. Continuo solteiro ou devo me casar? Ah, peraí. Aí tem um questionamento. Tem um questionamento. Sua vida está tranquila e você está achando ruim? Case. Você vai ver o que é uma vida tribulada. Grande mestre, fonte de toda sabedoria. Como lidar com três mulheres ao mesmo tempo? Rapaz, é difícil. É difícil. Tem hora que uma fala uma coisa, outra já fala outra. E já começa... É tu. Minha mãe, minha... Boneco, velho. Minha mulher não deixa eu falar com a minha ex. Isso aí também é assim. Não, a gente nunca teve esse tipo de conversa, não. Se deixa ou se não deixa, eu não sei, né? A gente já... Já o que? A gente já o que? Ah. Fala agora. Boa tarde, mestre boneco. Como faço pra minha namorada ir tomar banho? Tem alguma dica? Mas rapaz, agora que eu vi. Aí, tá vendo? É assim, falou em banho, já começa a dar uma brabeza, começa a dar um negócio. Eu tô vendo brabo aqui desde quando. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Depois que comecei a ver seus conselhos, meu casamento foi pro brejo. Ó que coisa boa. Não. O cara foi pra lua de mel no brejo. Porra, meu brother. Filé, vou ver. E se ele falar uma coisa, ele não tava enxergando nada que você tava vendo. O que é melhor, o casamento ou a prisão? Depende do ponto de vista. É, cara. Depende do ponto de vista. Me falei o ponto de vista. Lá você pode jogar bola. Lá tem a saídinha. Lá tem visita íntima. Porra, quer que a saídinha tá seco? É isso. Carla, quando faz trança no cabelo, parece a irmã do mestre dos magos da caverna do dragão. Qual é a graça que tu tá rindo? Tu vai ver a graça quando o cincarra se mata a tua cara. Parece a minha.